Central Pizzaria. Em Parobé esperamos por você. Estamos no mercado há dois anos, oferecendo pizzas, calzones, salgados e doces. Tudo feito com muito amor e carinho para os nossos clientes. Em nosso cardápio você vai encontrar mais de 50 sabores de pizzas, salgadas e mais de 30 doces. Garantindo sabor e qualidade para a sua família. Uma noite especial, com aquela borda recheada na hora. Hum, venha conhecer esta delícia, Central Pizzaria, na dose certa para a sua fome.